Como eu falei, a gente tem esses dois grandes grupos, né, o grupo dos macronutrientes, então a gente tem aí os carboidratos, as proteínas e as gorduras, então carboidrato, por exemplo, eu entraria aí cereais integrais, arroz integral, uma aveia, milho, né, então são cereais integrais importantes, né, e aí que tá o grande lance dos carboidratos. As pessoas vivem hoje com medo de carboidrato, o carboidrato tem uma função extremamente importante no nosso metabolismo e garantir, né, que a gente tenha uma energia rápida pra ter um equilíbrio, né, pra gente poder executar nossas tarefas de uma forma adequada, equilibrada, o nosso organismo também faz todo o metabolismo de uma forma adequada, então esse carboidrato, ele é transformado de uma forma mais rápida e a gente só tem que prestar atenção na qualidade desse carboidrato, né, então a gente tem vários tipos de carboidratos, carboidratos disponíveis, então as pessoas precisam entender que carboidrato é importante, a gente só precisa aprender a escolher a qualidade desse carboidrato, então aí entram os carboidratos mais integrais, aí entram também os tubérculos, né, então as raízes, batata, mandioca, mandioquinha, enfim, batata doce, tudo isso entra aí também como fonte legal de carboidrato, então a gente tem que sim colocar esse esse grupo aí na nossa alimentação, que é pra fornecer energia, energia rápida, né, nosso cérebro, ele não para um minuto de funcionar, então a gente queima muito, né, a gente tem que ter glicose disponível o tempo todo, né, pra não comprometer nada, então se a gente tem que desviar essa glicose pra fornecer pro nosso cérebro, alguma coisa vai ficar sem, né, ou vai ser mais lento, vai acontecer de uma forma mais lenta, então isso é extremamente prejudicial. E o segundo macronutriente, né, muito, assim, valorizado, né, eu vejo hoje que tá todo mundo seguindo dietas muito hiperproteicas, né, e é a proteína, então o segundo macronutriente é a proteína, que tem sua função extremamente importante, sim, né, os aminoácidos são importantes, né, para várias funções metabólicas dentro do nosso organismo, não só de construção, mas de formação de processos metabólicos, enfim, a gente tem muita coisa importante aí acontecendo e que dependem de aminoácidos e aí a gente tem que só entender que o excesso de aminoácido também não é saudável, e aí a gente tem que achar esse equilíbrio entre quantidade adequada de aminoácido e de carboidrato, pra que esse aminoácido, pra que essa proteína seja super bem aproveitada, né, e não seja desviada pra fornecer energia, então esse ponto, né, de equilíbrio é extremamente importante. Então, se eu consumo muita proteína e nada de carboidrato, essa proteína que é um substrato caro, é um substrato que traz prejuízo, se eu como muito, então é um substrato que tem que ser muito bem aproveitado pro nosso organismo, e se a gente come em um desequilíbrio, possivelmente essa proteína, ela vai ser transformada em energia, se eu não tenho carboidrato disponível. E essa necessidade que as pessoas têm, né, de buscar uma alimentação mais hiperproteica, talvez pra ganhar ou potencializar aí o ganho de massa magra, acaba não acontecendo, se não existe um equilíbrio, né, e também se não existe o estímulo acontecendo aí, então não é interessante esse desequilíbrio de macronutriente. E a gordura também tem sua função importante, função de formação de hormônios, né, e também tem que ser um tipo de gordura boa, de boa qualidade, que não traz prejuízo pra saúde, que não tem um efeito inflamatório. Então, eu tô falando basicamente de gorduras de origem vegetal, que estão extremamente saudáveis, né, só que com uma quantidade adequada também, né, e o equilíbrio também adequado. Muito bem, então falando a nível qualitativo, eu tenho os grandes grupos dos macronutrientes, e eu tenho o grupo dos micronutrientes, e aí eu tô falando de vitaminas e minerais. E aí, são várias vitaminas e minerais, né, que compõem, né, uma necessidade, que na verdade é uma necessidade diária que a gente tem, de repor tudo isso, porque tem um efeito extremamente importante no nosso metabolismo, que é de regularizar, é manter todo esse processo equilibrado acontecendo, né, e é um efeito, na verdade, que as vitaminas e minerais têm aí, de manter nosso metabolismo equilibrado e regularizar todos esses processos metabólicos e tudo mais. E aí, eu tenho a ver, 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 eu tenho a